A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A cozinha toca, 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 toca A cozinha toca, toca pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade O Nile Morre, Chora, 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 Chora O Nile Morre, Chora, Chora, Pela cidade A mamãe é comigo, a mamãe é comigo, pela cidade A hora do ônibus, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe A hora do ônibus, a mãe, a mãe, a mãe, pela cidade E aí, vocês gostaram de relembrar nossa musiquinha? Vocês amam essa musiquinha, né, crianças? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa atividade de hoje? Hoje eu trouxe uma dica, só que antes eu vou contar uma historinha. Vamos lá! E o nosso personagem de hoje é o patinho, o patinho amarelo. O patinho amarelo saiu logo cedo para passear na lagoa. O patinho saiu para passear na lagoa e ele nadava, nadava, nadava na lagoa. Todo feliz. Quando o patinho resolveu sair... Ah, eu vou para a minha casa, pois eu já brinquei bastante na água hoje. Quando o patinho saiu e começou a ir para a sua casinha, de repente o patinho... Caiu em uma água bem colorida. Colorida? Não, era vermelha. Ah, e o patinho caiu! Olha a cor! Ah, o patinho caiu na água vermelha e ele mudou de cor. Que cor é essa? É vermelha. Muito bem! Vocês aprenderam na aula passada sobre a cor vermelha. E o nosso patinho foi feliz para casa. Só que, de repente, ele não tinha visto que ele tinha mudado de cor. Ele passou e viu no espelho que estava vermelho. Ai, eu mudei de cor. A minha cor amarela era muito linda. Mas essa vermelha também é linda. Ai, eu vou para a minha casinha mostrar para a minha mamãe que eu fiquei vermelhinho. E o patinho foi feliz para casa. Para mostrar que ele tinha mudado de cor para a mamãe. E o patinho foi... Tchau, patinho! Tchau, patinho! E o patinho foi feliz para casa. Eba! E aí, vocês gostaram da história do patinho amarelo? Que virou um patinho vermelho. Pois ele caiu na tinta de cor vermelha. Eee! Muito bem! E hoje, eu trouxe para vocês uma atividade sobre coordenação motora. Vocês vão lá no material de vocês. Pega uma massinha amarela, vermelha e verde. Ok? Pega e faz uma bolinha. Vocês amam brincar de massinha. Vocês amam brincar de massinha. Ai, eu tenho até fotos, várias fotos de vocês brincando com massinha aqui na sala. Então, vai lá, junto com a mamãe, com o papai. Pega a massinha verde e faz uma bolinha. Pega a massinha amarela, faz uma bolinha. Temos duas bolinha. Temos duas bolinhas, verde e amarela. E a massinha vermelha. E faça uma bolinha vermelha. Eee! Eee! Olha que legal! Pode ser uma bolinha e também pode amassar. Uma forma que você se sentir à vontade, ok? Faz essas bolinhas. Você vai precisar, mamãe, pai, de canudo. Ó, canudo. Eu trouxe, como as coisas que a gente está falando, ó, vermelho, vou pôr no vermelho. O verde, vamos colocar no verde. E o amarelo, o amarelo. Ó, vamos... E também vamos precisar de macarrão. Ó, esse é macarrão verde, tem o furinho, é o macarrão pelo. Ai, mas eu não tenho o canudinho. Você pode pegar um palito de churrasco. Só que antes você quebra essa pontinha pra não machucar o seu bebê, seu filho. Ai, mas eu não tenho palito de churrasco. Você pode pegar aquele macarrão, macarrão e espaguete também. E vem colocar aqui, ó. Aí você pega, mamãe ou papai, e faça o primeiro... Faça você primeiro pra seu filho ver. Ó. Isso vai estar trabalhando a coordenação motora fina. Isso é importante. E trabalha também a concentração. Porque você vai fazer o primeiro e o seu filho vai ficar olhando você fazer. Aí você dá o macarrão pra ele e ele vai ver você fazendo, ó. Ó, que legal. Isso pode deixar ele até o final. Colocar a quantidade que der. Ó. Conforme ele viu você colocando o primeiro, ele vai imitar você, mamãe ou papai. Se chama coordenação motora fina. É importante trabalhar a coordenação nessa fase da idade que eles estão hoje. Que isso, mais pra frente, vai ser muito importante na hora de escrever. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês brincam bastante aí com essa atividade. Beijo e até a próxima aula!